E aí Esperar que o povo chegar pra eu deixar aqui um recado de Deus, tá? As pessoas que estão chegando aqui agora nesse vídeo, eu quero saudar os meus irmãos aqui com a graça e a par do Senhor, tá? Quem está chegando agora aqui no meu Instagram, eu quero dizer a você que seja muito bem-vindo, amém? Vocês que me seguem aqui tem um certo tempo, que Deus abençoe a vida de vocês, eu amo a vida de vocês, no amor de Cristo Jesus. E eu quero deixar aqui bem claro um recadinho aqui de Deus, mas antes eu quero dizer a cada um de vocês que a minha agenda 2021 já está aberta. Estava fechada durante muito tempo porque Deus mandou e eu estava cheia de responsabilidades aqui, na verdade ainda estou. Além de ministério, projeto e muitas outras coisas, mas Deus, Ele mandou eu abrir, então eu vou ter que me virar em 50 mil, mas amém, né? Tudo é pra glória do reino do Senhor, pra glória de Deus. Então vale a pena a gente trabalhar um pouco mais, vale a pena a gente se esforçar um pouco mais. Que Deus me dê forças pra poder conseguir cuidar de tanta gente e cumprir tantas coisas, né? Como Ele tem me dado, porque não é fácil. É uma obra muito grande, ainda tem o meu projeto nas ruas, que eu saio todos os dias de manhã cedo. Então é complicado, irmãos. Eu tenho que me virar em 50 mil, mas glória a Deus, aleluia a Deus, quando me chamou. Ele disse que eu não ia ter tempo, malmente, de lavar meu cabelo e assim tem sido. Mas amém, né? Vamos seguir em frente. Domingo agora já, dia 24 do 1, às 18 horas, eu estarei em Camassari, na Igreja do Evangelho Quadrangular, 2 de julho, perto do Camassari Soccer, em frente à linha do trem. Estarei lá adorando a Jesus. Então você de Camassari e região, monta a tua caravana, porque eu estarei adorando Jesus lá. E você venha adorar a Jesus junto comigo, vai ser muito forte. O meu trabalho é um trabalho pentecostal, de cura e libertação. Então você que precisa de um milagre, você que sofre aí de doenças na alma, como depressão e coisas piores, venha comigo adorar a Jesus. Venha comigo receber do Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Pastora, quando que é? Ó, vou repetir aqui pra você. É domingo agora, meu amor, dia 24. Domingo agora, dia 24 de janeiro, eu estarei em Camassari. Pastora, eu não sou de Camassari, não tem problema, monta a tua caravana e vem pra Camassari. Vamos adorar a Jesus junto comigo. Tu precisa de um milagre, arrume tuas malas e venha pra Camassari, porque o dom do milagre vai estar lá usando a minha vida pra te entregar a vitória. E no dia, só um momentinho. E no dia 10 de fevereiro, eu estarei aqui mesmo em Salvador, às 19 horas, na igreja do pastor Joel. Estarei aqui também deixando todo o endereço pra você também vir adorar Jesus comigo. Domingo agora, eu já quero lhe convidar pra você montar a tua caravana e vir adorar Jesus junto comigo. Amém? Domingo agora, eu estarei pregando. Domingo agora, eu estarei em Camassari, falando de Jesus, orando pela tua casa, pela tua vida. Eu não sei qual é o teu pedido de oração, eu não sei qual é a tua petição, mas domingo agora, meu amor, papai tem algo preparado forte dos céus pra você. Você tá entendendo? Dia 24 agora, domingo agora, 18 horas, eu estarei em Camassari. 18 horas, um horário bom, um horário forte, a obra de macumbaria vai ser expelida, os demônios vão cair por terra, você será curado, jovens serão renovados pelo poder da palavra e pelo meu testemunho, porque Deus quer falar com muitos jovens ali de Camassari, é com você que vem de fora também. Então, homens e mulheres de Deus que precisam de um milagre, domingo agora, vou repetir, eu estarei 18 horas adorando a Jesus em Camassari, tá bom? E a agenda de fevereiro, depois eu coloco aqui pra vocês. Vocês que querem me chamar pra igreja, de vocês, entrem em contato comigo, que eu vejo aqui se eu tenho disponibilidade de hora, porque não tá nada fácil, é muito grande a obra, e aí a gente entra em contato e eu posso estar sim, falando de Jesus na tua igreja, tá bom? Salvador, Bahia e fora de Salvador, Bahia também. Então me chama que eu olhe aqui no caderninho, na agendinha, se eu estou disponível no dia que você quiser, que eu vai adorar Jesus junto com você e o povo que Deus te emprestou. Meu amor, eu quero lhe dizer que a obra de feitiçaria que fizeram pra você, o meu Deus está a desmanchar. A obra de macumbaria que fizeram pra te destruir, o meu Deus estará a quebrar. O Senhor estará a enviar um anjo com a espada desembanhada de fogo na mão para cortar o laço e desfazer todo o embaraço na tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer que essa obra, ele está quebrando hoje. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que o mal Jesus está jogando por terra agora. Deus me trouxe aqui para te dizer que não adianta se levantar contra os ungidos do Senhor. Eu vou repetir para que você venha a entender. Aproveite para assimilar, porque Deus tem algo a declarar aqui nesse dia de hoje. Toda obra que foi preparada, renovada, arriada, deixa eu pausar aqui para falar o que Jesus está me passando aqui. Foi renovada a obra de magia negra, foi renovada a obra de macumbaria, a obra de feitiçaria sim, Jesus. Contra a tua casa, contra a tua vida. Mas o Deus que me guarda, o Deus que me chamou, o Deus que me rege, que me protege, que é na minha vida, na minha história, ele me trouxe aqui para lhe dizer, estou eu quebrando a obra, desfazendo o laço, desfazendo o embaraço, e já dei ordem aos meus anjos para estar guardando a tua casa, guardando a tua vida. Eu não sei quem tem se levantado contra a tua vida. Compartilhe essa live, porque daqui a pouco eu vou finalizar, mas tem alguém que precisa ouvir esta palavra. Eu não sei quem é da tua casa, eu não sei quem é da tua parentela, eu não sei quem é da tua vizinhança, eu não sei quem é desse ministério que você lidera ou que você congrega, eu não sei quem é o infeliz da desgraça que tem se levantado contra a tua casa, contra a tua vida, contra tudo que é teu, contra tudo que leva o teu nome. Mas aquele que vive e que reina, me trouxe aqui para lhe dizer que ele está quebrando hoje a obra, ele está desfazendo hoje todo o laço preparado, arquitetado contra a tua vida. Ele está jogando por terra a pombagira que pegou o teu marido. É, a Bíblia diz que é para tudo há um tempo determinado, para todas as coisas debaixo dos céus. E esse tempo que você passou, vendo todo esse sofrimento te assolar, esse tempo que você passou, vendo glória, aleluia, o levante te cercar, foi necessário para você ter um testemunho para contar, foi necessário para você dobrar os teus joelhos, colocar os teus joelhos no chão. E Deus manda eu te dizer, será que você esqueceu que o que eu digo na minha palavra, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para que eu me arrependa? Será que você não lembra do que tem escrito na minha palavra? Quando eu deixo bem claro para você, que operando eu não há quem peça, que operando eu não há macumba, não há feitiço, não há, não há, meu amor eu vou repetir, porque eu acho que você não está entendendo, ai pastor, eu não aguento mais, é muita inveja, ai pastor, eu não aguento mais, é muita calúnia, ai pastor, eu não aguento mais, é muita difamação, é muita humilhação, pastora, estão se levantando contra a minha vida, fazendo de tudo para me destruir, para me acabar. Exatamente para você essa palavra, Deus me trouxe aqui para dizer para você, descansa, espera, confia, porque nada vai te atingir, e o que eu permiti que tivesse te atingido, foi para tu glorificar o meu nome, eu acho que você não entendeu, tem muitas vezes, meu amor, nós vamos passar por lutas, muitas vezes, nós vamos passar por provas, muitas vezes, nós vamos passar por calabouços, cisternas e covas, nem mesmo Daniel, nem mesmo Jeremias, nem mesmo, nem mesmo Elias, nem mesmo homem nenhum de Deus, foi isento, de passar pelos perrengues, nem próprio Jesus, nem o próprio Jesus, foi isento, de passar por humilhação, por atribulação, por perseguição, por calúnia, por difamações, você acha que não se levantaram, contra a vida de Jesus, para poder fazer uma macumbinha, contra ele, oh meu amor, Bipope, larga de ser bobo, larga de ser bobo, é claro meu amor, você acha que ninguém orou contra, jejuou contra o ministério de Jesus, você acha que ninguém, botou os pés para Jesus cair, eu não acredito que você acha, que Jesus veio aqui, foi tudo bem no ministério dele, eu não acredito que você acha, você está aparecendo, é por isso, viu, que na vida de Jesus, tudo foi fácil, eu não sei se você lê Bíblia, eu não sei se você lê Bíblia, eu vou repetir, eu não sei se você lê Bíblia, você não precisa saber tudo da Bíblia, mas você precisa saber, pelo menos, que Jesus disse, que no mundo nós tínhamos, ter aflições, mas ele disse, que éramos para ter de bom ânimo, agora quem é que te disse, que Jesus rebateu alguma coisa, quem é que te disse, que Jesus se levantou, contra os inimigos dele, para poder dar na cara, dos inimigos dele, quem é que te disse, que Jesus se levantou contra, para poder mandar direta, ou indireta para alguém, não meu amor, quem é que te disse, que Jesus, com certeza, se tivesse esse negócio, de rede social, naquela época, Jesus ia ficar, fazendo fake, para poder estar, ah Senhor, mandando recado, para os inimigos dele, hein, não, Jesus, ele não fez, nada disso, quem tem a presença, do Espírito Santo, não bate boca, com ninguém, quem tem a presença, do Espírito Santo, de Deus, não arga, indireta, ou direta, para os inimigos, quem tem a presença, do Espírito Santo, de Deus, não desce do salto, não desce nível, quem tem a presença, do Espírito Santo, de Deus, oh glória, aleluia, não precisa, amaldiçoar ninguém, deixa que isso aí, é Deus quem trata, deixa que isso aí, é Deus quem cuida, fique em paz, descansa, e confia, o que você tem que fazer, é apenas orar, Deus, ele lhe deu munições, Deus, ele lhe deu armas, a você, Deus, ele lhe deu estratégias, e por que, que você está lutando, com o teu braço carnal, eu não estou entendendo, Jesus, mas eu vou falar, por que que você está vindo aí, pro, pro, pro exército inimigo, que se levantou contra a tua casa, contra a tua vida, aquela mulher que roubou teu marido, aquele varão, que levou a tua esposa, que está falando mal de você, esses vizinhos da desgraça, que tem se levantado contra a tua vida, por que, você está se levantando contra, para dizer nada para eles, você não vai dizer nada, essa renca desgraçada, não, você não vai dizer nada, para essas pessoas, que estão se levantando contra você, não, você vai descer no joelho, você vai orar, você vai dar nome por nome, você vai clamar, você vai invocar a presença de Jeová e dos anjos, e quem vai fazer o negócio lá, ele, por que que você quer pagar com a mesma moeda, a Bíblia diz que é a vingança, vou repetir, a Bíblia diz que é a vingança, pertence ao Deus de Israel, você sabia que a Bíblia diz que Deus se, dos meus e dos teus inimigos, você sabia que a Bíblia diz, que Deus ele se levanta do trono, ou se não ele fica sentadinho mesmo, olhando lá de cima, ele ri dos meus e dos teus inimigos, você sabia que essa guerra não é tua, é de Deus, agora você está atrapalhando o agir de Deus, pastora, como é que eu posso pelejar contra aquele macumbeiro, contra aquele feiticeiro, contra aquele urbandista, pastora, como é que eu posso me defender, como é que eu posso ganhar uma guerra, contra aqueles irmãos de igreja, aqueles caim, é meu amor, eu entendo quais são esses, eu entendo, pastora, como é que eu posso, a minha liderança está se levantando contra mim, já passei por isso, tem problema não, você vai calar tua boca, você vai chorar no pé de Jesus, você vai mandar um recadinho para ele, vai deixar ele fazer acontecer, o meu Deus ele mata, o meu Deus ele fere, a ninguém ele deve satisfações, o meu Deus ele não leva desaforo para casa, e ai daquele que tocar nos seus ungidos, a Bíblia diz que é melhor que não tivesse nem nascido, piorou é tocar nos seus profetas, Deus manda eu dizer aqui, para profetas e ungidos e ungidas e profetisas do Senhor, descansa o teu coração, porque quando ele, quando ela se levantou, acha aí, para tramar conta, para tentar acabar com você, ai eu vi tudo, eu não gostei, eu me levantei do trono, cortei o laço, desfiz o embaraço, enquanto eles renovaram, enquanto eles renovam, a macumbinha feita para tua vida, eu levanto do trono e eu desfaço, enquanto eles vão para os becos, vielas, encruzilhadas, cemitérios, catatumba, cachoeiras, ah, para os mares, consultar a Iemanjá, e entregar a oferenda lá, Deus ele envia arcanjo, Miguel e outros anjos de guerra, para cortar todo o laço, desfazer todo o embaraço na tua vida, eu não sei porque que você está tremendo as pernas, eu não sei porque você está com as mãos bamba, com as perninhas bamba, você tem um Deus que ele é poderoso, rapaz, o negócio é, o segredo é, você não brincar com as coisas de Deus, você dizer não é o pecado, você obedecer, você renunciar, e eu lhe garanto como testemunho vivo, que vai tudo cair por terra, não adianta se levantar contra quem Deus escolheu, não adianta se levantar contra quem tem uma chamada, se você tem chamada, se você é ungido de Deus, se você é ungida de Deus, é claro que você vai passar por aflições dobradas, eu bem sei disso, é claro que você vai passar por perseguições dobradas, eu bem sei disso, mas eu também bem sei, que é quando nós oramos, quando nós choramos com Deus, quando nós nos humilhamos debaixo das mãos dele, potentes e poderosas, o soberano, ele se levanta do trono, por causa de um gemido meio, um gemido teu, e ele joga tudo por terra, eu não sei quem é que tem se levantado contra a tua vida, eu só tenho um recado para te dizer, e eu espero que você guarde esse recado, estão gastando dinheiro à toa, estão perdendo tempo, e a última eu vou te dizer, eles estão trazendo maldição para eles mesmo, como assim pastora aí, quem se levanta contra a minha, e contra a tua vida, a maldição lançada para a minha vida, a maldição lançada para a tua vida, vai cair como diz o livro de Salmos, os Salmos de Davi, constantemente, Davi deixa bem claro, que toda maldição, que os inimigos dele, lançaram para ele, o nosso Deus, fez cair sobre a cabeça, o nosso Deus fez cair, sobre a moleira dos seus adversários, assim como Jeovás Deus e Yavé, foi na vida de Davi, assim ele é na minha vida, assim ele também é na tua vida, descansa o teu coração, porque nada nem ninguém vai lhe parar, descansa o teu coração, porque a calúnia, a difamação, não vai exterminar o teu ministério, quem tem chamada tem que sofrer mesmo, quem tem chamada tem que passar pelo vale, quem tem chamada, vai ter que enfrentar a cisterna, como Jeremias enfrentou, quem tem chamada, vai ter que enfrentar leões, dentro de uma cova, como Daniel, mas o mesmo leão, da tribo de Judá, que foi com Daniel, e jogou por terra, os leões do inferno, na vida de Daniel, ele é o mesmo que vive, que reina, e que está aqui, mandando eu lhe dizer, que ele vai jogar, toda a casta de demônio, que se levantou contra tua casa, contra tua vida, eu não sei qual é o leão, que você tem enfrentado, mas também não quero saber, eu só quero te deixar bem claro, que você tem um leão, da tribo de Judá, tem muitos inimigos meus, e tem muitos inimigos teu, que papai vai dar cabo, papai vai fazer descer a sepultura, vai, a notícia vai chegar para mim, a notícia vai chegar para ti, porque estão insistindo, em tocar em mim, insistindo em tocar em ti, ai daquele, que toca em um homem, uma mulher de oração, ai daquele que toca, e quem tem intimidade com o eterno, só que muitos outros inimigos meu, e muitos outros inimigos teu, papai vai deixar vivinho, para poder contemplar, a glória dele, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, ou seja, muitos vão descer a sepultura, sim, outros não, vão ficar cheio de vida, meu amor, vão ficar cheio de saúde, para poder ver eu e você, gostosa, gostoso, lindo, lindas, maravilhosas, na presença do Senhor, então não adiantou o bofe, não adiantou a galinha, não adiantou o galo, não adiantou as contas, no pescoço, no carro, em tudo que é lugar, não adiantou o pó de pemba, assoprado na minha porta, e na tua porta, não adiantou a obra de magia negra, não adiantou a zombaria, não adiantou nada, que eles fizeram contra nós, porque aquele que é vivo e que é reino, ele se levantou com antecedência, para destruir todo o mal, arriado, arquitetado, preparado contra a minha e contra a tua vida, enquanto eu estava dormindo, porque nós dormimos, mas Jesus não, enquanto você dormia, enquanto eu dormia, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o El Shunday, o Elohim, o Adonai, ele se levantou, para poder nos defender, a Bíblia diz que nosso Deus, meu amor, ele nem dorme, ele não tosqueneja, então fique em paz, descanse o teu coração, porque a obra que foi dada, para Iemanjá, para Iansã, para Oxô, ah Senhor, para Ogum, para Xangô, para tudo que é demônio, o meu Deus está quebrando tudo na sua vida, eu não sei como é que está a sua vida, mas tudo que aconteceu, foi para você glorificar, o nome santo do Senhor, ah Senhor, eu vou falar, eles até comemoraram, eles até comemoraram, eu vou repetir, eles até comemoraram, eles foram lá, consultaram as trevas, fizeram tudo, todo arrumadinho, aí eles botaram o som alto, encheram, oh Jesus, vou falar, o rabo de cachaça, brindaram, fizeram de tudo, mas o que eles não sabiam, meu amor, é que você não foi chamado, para secar, não dá nem rabo de ninguém, você foi chamado, para ser cabeça, você não foi chamado, para ser, meu amor, tapete, e se cortina, então Jesus está mandando, eu dizer aqui, para cada um de vocês, que estão ouvindo, e me assistindo, que tudo que eles tramaram, e fizeram contra, já está caindo, sobre a casa deles, sobre a vida deles, e sobre a moleira deles, não te assute não, se os teus inimigos, achar que é você, que está devolvendo, o mal para eles, eles vão achar mesmo, que eu estou fazendo, uma cumba para eles, que você está fazendo, uma cumba para eles, sabe o que é, é porque eles só conhecem, o Deus bonzinho, que a gente serve, eles só conhecem, o Deus de amor, que a gente serve, meu amor, mas eles não conhecem, meu amor, o Deus de justiça, Hebreus vai dizer, que o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não mudou, então pera, calma, o teu coração, eles já estão pagando, alto preço, porque tocar em mim, e porque tocar em ti, e eles estão achando, que sou eu retrucando, sou eu devolvendo, eles estão achando, que é você retrucando, que é você devolvendo, mas não é, é o Deus que a gente serve, ó, caiu aqui, agora estão sendo esmagados, e não tem para onde correr, já estão gritando, já estão gemendo, e o nosso Deus, vai continuar exprimindo, até sair, a última gota de sangue, da mão de Jeová, Jeová vai apertar assim, ó, vai sacudir, na última gotinha de sangue deles, ó, vai rasgar como o leão da tribo de Judá, com a boca, e ó, vai jogar no abismo, sem direito a retorno, a vingança só pertence ao Senhor, receba essa palavra, se você quiser, se você não quiser, problema seu, fique à vontade, tá bom, que Deus te abençoe, eu não prego aqui, o que você gosta de ouvir, eu não prego aqui, o que você quer ouvir, não prego aqui, para ganhar seguidor, pouco me importa, seguidor, pouco me importa, a tua opinião, pouco me importa, o que você acha, o que você pensa, a respeito do meu ministério, da forma que Deus me usa, eu não lhe devo satisfação, você me dá o que comer, você me dá o que beber, não, e que desse, eu não abaixaria minha cabeça para você, Deus me chamou dessa forma, e você vai ter que engolir, se você não gostar, você reclama com Deus, que Deus te abençoe.